Música Sra. Adriano, como que o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei cheio de vícios, vícios da bebida, drogas, depressão, tomava 10 comprimidos de calmante, usuário de maconha, e a minha vida totalmente daquele jeito, né, bagunçada, minha família já tinha desistido de mim, porque me apoiava em tudo, vindo um casamento, assim, destruído, e as portas eles iam abrindo, eu mesmo não era quando fechava, o diabo não me usava, não conhecia a palavra, mas não conhecia a Cristo, vim conhecer aqui. Aí Deus foi, aí eu peguei firme aqui, né, quatro sextas-feiras de libertações, eu cheguei processo, na verdade, quando eu vim pra cá, eu tinha em mente matar quatro pessoas, que hoje são amigas minhas, e... Quer dizer, realmente, o senhor veio de uma situação, assim, não só de sofrimento, de dor, mas também de vingança, ódio, raiva, aí o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, começou a ouvir a palavra, colocou em prática, e hoje, hoje como que o senhor está? Hoje eu estou abençoado, sou um obreiro, né, com muito orgulho, todo dia estou na igreja, cheguei desempregado, cheguei com dívida na praça, eu devia 40 mil reais, hoje o meu nome, graças a Deus, passei por muitas dificuldades, porque tinha serviço à noite pra mim, mas eu não quis pegar, porque ia me afastar da igreja, dos culto à noite, e passei, mas Deus foi me honrando, hoje eu estou registrado, salário abençoado. Conheceu Jesus no Ministério Mudança de Vida? Sim, a palavra eu conheci, mas Cristo foi aqui. O que o Ministério Mudança de Vida representa pro senhor? Olha, pra mim hoje é tudo, é do meu serviço aqui dentro, volto pra minha casa, o serviço, a minha família hoje é aqui, eu amo cada um que está aqui dentro, cada obreiro, os membros, eu cheguei aqui, chegaram a me chamar de bicho do mato, porque eu não conversava com ninguém, hoje eu tenho amizade com muitas pessoas, muitos membros, e membros que até me procuram pra conversar, a respeito de drogas, de bebida, então pra mim é tudo hoje. Uma coisa, na minha casa, na casa da minha mãe, né, são meus dez irmãos, antes, já vieram muitas vezes aqui, pra ir atrás de mim, lá na casa da minha mãe, que eu estava quebrando tudo, que eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Hoje é o contrário, hoje se tem um aniversário, tem que esperar o Adriano pra consagrar a comida, pra abençoar. Transcrição e Legendas Pedro Negri